Oi rapaziada, a tropa aí descendo a ladeira aqui, vocês que gostam de fazer trilha, crianças, jovens e adultos, mostram aqui as, tem Europa aqui na região, tem abelha, não dá pra gente descer não, chegar ali eu vou mostrar mais uma parte da ladeira, a gente está fazendo trilha aqui, está descendo aqui, segura Alex, cadê você para fazer a caminhada mais nós, bora Luan, cadê você William, cadê Zizão, cadê a, o pessoal gosta de fazer trilha, a gente está descendo uma serra aqui, vamos descendo a serra do piqui, a ladeira do piqui, Pronto, aquela ali é boa para fazer, é bem estreitinha, é dois paredões, dois paredões de um lado e outro você passa no meio, olha aí a serra que a gente está descendo já, dá pra ver, deixa o pessoal descer aqui para vocês verem a ladeira, olha lá, a turma, descendo a serra, olha lá, eita lugar bonito menino, rapaziada direto da serra, rapaziada direto da serra, e aí Dano Cida, olha, é nóis, cadê você meus parceiros, meu patrão Clássio, e aí tem coragem, fazer umas trilhas dessas aqui, descer a pé e subir, sol quente, rachando, Tá descendo aqui, tropa, daqui a pouco eu continuo mais uma, um pouco da gravação, tá, vou dar um pause aqui, quando eu estiver lá embaixo eu faço mais um videozinho, é nóis, valeu.